Música Predetores são do mil, leva a reba e vale mão O palácio cabalão é que vem dando a proteção Predetores são do mil, leva a reba e vale mão O palácio cabalão é que vem dando a proteção Predetores são do mil, leva a reba e vale mão O palácio cabalão é que vem dando a proteção Predetores são do mil, leva a reba e vale mão O palácio cabalão é que vem dando a proteção São quatro galera que te deixa impedar Predetores são do mil, leva a reba e vale mão São quatro galera que te deixa impedar Predetores são do mil, leva a reba e vale mão Predetores são do mil, leva a reba e vale mão O palácio cabalão é que vem dando a proteção Predetores são do mil, leva a reba e vale mão O palácio cabalão é que vem dando a proteção Predetores são do mil, leva a reba e vale mão O palácio cabalão é que vem dando a proteção Predetores são do mil, leva a reba e vale mão O palácio cabalão é que vem dando a proteção